...econômico da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência registra a presença dos deputados Roberto Andrade, Fábio Avelar, Oscar Teixeira, Ana Paula Siqueira e Vitório Júnior, presencialmente e remotamente. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registra as candidaturas dos deputados Roberto Andrade para presidente e deputado Vitório Júnior para vice-presidente. A presidência irá dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Vitório Júnior ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Oscar Teixeira? Sim. Como vota o deputado Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado... Presidente não, não é? Voto sim. Desculpa. Como vota o deputado Vitório Júnior? Voto sim. Eu também voto sim. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Vitório Júnior. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Vitório Júnior, aqui em passo, a direção dos trabalhos. Passaremos agora a eleição da presidência da comissão. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Como vota em votação a candidatura do deputado Roberto Andrade para o cargo de presidente? Como vota o deputado Oscar? Sim. Voto sim. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim. Como vota o deputado Fábio Avelar, que está remotamente? Sim. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Também declaro meu voto sim. Eleito presidente da comissão, deputado Roberto Andrade. Declaro empossado como presidente o deputado Roberto Andrade, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço aos deputados, a nossa eleição para presidente dessa comissão, que eu já tive oportunidade de presidir há quatro anos atrás, seis anos atrás, no meu primeiro mandato e agora de volta aqui no desenvolvimento econômico, tema tão importante para o nosso estado de Minas Gerais. Eu sempre digo e repito, deputado Ana Paula, que sem desenvolvimento econômico, sem geração de emprego, não há recursos, não há condições de se gerar saúde, gerar educação, gerar infraestrutura para a nossa população. Então, desenvolvimento econômico, geração de emprego, de impostos, em que o nosso estado, que os municípios possam poder ter receita para poder dar melhores condições de saúde, educação para a nossa população é extremamente importante. Então, nós temos que ter uma política de atração de emprego, uma política de júris, e quando eu digo atração de emprego, nós temos que trabalhar desde o pequeno empresário, do dono do boteco da esquina, lá do copo de ouro, que é a minha última parada da noite, estava na minha esquina, lá da minha rua, que emprega três funcionários, até o dono da fábrica de cerveja, Arne, que já está instalando em Minas Gerais, com mais de mil empregados. Todos eles são geradores de emprego e fazem parte da cadeia do desenvolvimento econômico. Então, é nossa missão, é nossa função facilitar a vida desse empresário, procurar os gargalos, a questão de juros também, a questão de facilitar a vida do consumidor, para que ele possa voltar a consumir, para que ele possa voltar a fazer parte da cadeia de consumidores, que aí vai poder voltar a frequentar os bares, poder voltar a consumir nos comércios, para que a economia ande, e também isso faz parte da nossa missão aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Antes de encerrar a reunião, eu gostaria de saber dos deputados, se algum gostaria de fazer uso da palavra. Gostaria, sim, deputado. Pois não, deputado Oscar. Quero aqui cumprimentar os pares na mesa e nessa comissão tão importante para o nosso Estado, Estado que tem que ser o gerador de oportunidades, de emprego, de renda. Quero parabenizar o nosso presidente, que é para mim um orgulho tê-lo na condição dos trabalhos dessa comissão, que já fala de desenvolvimento econômico. E eu, Oscar, como representante do extremo norte, nosso norte de Minas e todo o Estado, quero aqui contribuir para que o desenvolvimento econômico do Estado aconteça de verdade. Nós acreditamos que isso é transformador, isso é dignidade, dar oportunidade para alguém que quer empreender, que quer crescer e que quer, principalmente, levar o nome do nosso Estado adiante. Então, meu presidente, deputado Roberto Andrade, conte comigo, estaremos juntos para fazer o que melhor para o nosso Estado e todas as regiões. Parabéns. Deputado Vitório. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a confiança dos pares nessa comissão, parabenizar pela eleição, deputado Roberto Andrade, meu companheiro de partido Oscar, Ana Paula, que é uma amiga de longa data, tivemos a oportunidade agora de nos reencontrar nesse parlamento, e também a alegria de contribuir com você juntos aqui nessa comissão, tenho certeza, teremos a oportunidade de fazer um grande trabalho. Eu penso, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, quando o país sai de uma crise sanitária como nós estamos saindo, que foi a crise do Covid-19, em que muitas empresas quebraram, faliram, e, como bem disse o presidente, muitas delas desde o Botequim da Esquina, como as grandes empresas prejudicando aí toda uma cadeia de produção. Minas Gerais merece voltar ao cenário nacional como um Estado pujante, e eu aí trago a experiência de uma cidade daqui da região metropolitana, que é a minha cidade, Ribeirão das Neves, onde tive a oportunidade de ser vereador, vice-prefeito por dois mandatos, e agora eleito deputado estadual para representar a região metropolitana, também o vetor norte. A gente sabe que é uma região de muitas oportunidades, mas nós precisamos aqui, nesse lugar, onde é o lugar de se debater profundamente, para que as pessoas voltem a ter a sua dignidade, como a gente bem disse, ninguém quer esmola, as pessoas querem dignidade, querem um emprego, quer sair de casa, ter a certeza de que, ao voltar para casa, tem a possibilidade de cumprir as suas obrigações com a sua família. Cabe a todos nós aqui, junto ao governo do Estado, debater soluções para que a gente consiga, como eu disse e repito, que Minas Gerais volte a ser o Estado de destaque que sempre foi. Conte comigo, presidente e demais pares, para que a gente trabalhe muito para esse Estado voltar a ser o que sempre foi. Muito obrigado, deputado Vitório. Deputado Ana Paula. Boa tarde, primeiramente, a todos aqui na mesa, os colegas que estão assumindo hoje os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Econômico, boa tarde a toda a equipe técnica da Assembleia que nos acompanha aqui, todos que estão nos acompanhando na TV Assembleia, saudar meus companheiros aqui de comissão, deputado Oscar, deputado Fábio Velar, que nos acompanha virtualmente, nosso vice-presidente Vitório, que já disse aqui um pouco da nossa trajetória, dos encontros que a política nos oportunizou, quando a gente era mais jovem, não é, Vitório? E saudar aqui nosso presidente, deputado Roberto Andrade, desejar sucesso aí na condição dos trabalhos dessa comissão, estarei aqui comprometida com a busca do desenvolvimento econômico do nosso Estado, trazendo para cá o acumulado da nossa última legislatura, onde eu pude debruçar sobre outros assuntos, sobre outras políticas, que são políticas extremamente transversais, e que a política de desenvolvimento econômico precisa considerar. Quando a gente discute o enfrentamento às diversas violências que nós, mulheres, estamos expostas, sobretudo a violência doméstica e familiar, é inadmissível a gente não pautar a política de desenvolvimento econômico como um dos principais pilares da quebra do ciclo de violência a qual as mulheres estão expostas dentro dos seus lares, que deveria ser o espaço mais garantidor de segurança, e que ele não é. E os estudos mostram que um dos principais motivos da mulher sofrer a violência, que muitas vezes acaba no feminicídio, onde o Estado de Minas Gerais lidera o ranking de feminicídios no Brasil, é a dependência econômica dos seus agressores, dos seus maridos, dos seus companheiros. Então, eu penso que a nossa contribuição aqui nessa comissão, ela traz esse acumulado das estratégias que o governo precisa adotar para atingir perfis vulneráveis, como mulheres, jovens. A política de igualdade racial, ela pode ser e deve ser enfrentada na luta contra o racismo, mas, principalmente, na virada de chave e na promoção das pessoas que há muito ficaram esquecidas dentro dos nossos contextos políticos, sociais e, especialmente, econômicos. Estar aqui nessa comissão, discutir políticas econômicas, programas que o Estado de Minas oferece e deve atender a toda a nossa população, pensar nos pequenos produtores, na indústria, especialmente no empreendedorismo individual, onde nós temos também uma grande parcela de mulheres dentro desse contexto do empreendedorismo. E a gente discutiu em uma certa audiência pública na comissão, presidente, que as mulheres, mesmo sendo elas as mais adiplentes, são as que mais pagam juros dos empréstimos bancários quando elas estão empreendendo. Essa notícia, inclusive, me impressionou muito. As mulheres são as que mais pagam seus empréstimos, porém, são as que mais têm cobrança de juros. Pasmem, isso é fato, estudo apresentado aqui na casa. Não é à toa que eu apresentei uma proposta de política pública para o nosso Estado, um projeto de lei, que hoje é lei, está funcionando um programa que é chamar Vez Delas, e ele prioriza a oportunidade de emprego para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. que nós só vamos conseguir fazer política pública nesse sentido, gerando a economia, fazendo ter emprego, ter oportunidade, renda. E é isso que eu quero discutir aqui com vocês, não deixando de lado a perspectiva da inovação, da tecnologia, mas também forçando o olhar nosso aqui da casa, conjuntamente com o Estado, para garantir que o desenvolvimento econômico também não seja gerador de destruição das nossas áreas preservadas no nosso Estado, das nossas águas, dos ambientes, como muitas vezes o processo da mineração faz acontecer aqui no Estado. Sobre o argumento do desenvolvimento econômico, nós acabamos gerando um processo de destruição. E estou aqui com uma notícia que acabou de ser publicada às 15h18 da tarde, no Ministério Público Federal, denuncia mineradoras e 12 pessoas por irregularidades da mineração na Serra do Curral. Os crimes previstos são de usurpação de bens da União e lavras sem autorização nas operações da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse assunto também é de interesse dessa comissão. processos que são feitos apresentando ali o pano de fundo do desenvolvimento econômico, mas que geram aí outros tantos e graves problemas sociais que precisam ser debatidos aqui. Então, espero poder contribuir com toda a minha experiência acumulada, com a minha visão de sociedade. Eu sou assistente social, então, zelo pelo fomento das políticas públicas, pelas políticas de desenvolvimento social que precisam também dessa estrutura importante da economia para fazer acontecer. E tenho certeza que nós vamos aí juntos e juntas com os diversos olhares que a gente tem, com a representatividade aqui regional, composta aqui, Zona da Mata, Norte de Minas, Neves, Belo Horizonte, região metropolitana, a gente vai conseguir fazer um trabalho de escuta apurada, debruçar sobre os programas do governo e indicar caminhos aí para a gente poder fazer Minas Gerais se desenvolver, gerando bem-estar para a população, considerando a perspectiva da periferia e das zonas rurais, as quais eu represento aqui também. Então, é isso. Bom trabalho a todos nós. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, quintas-feiras, às 14 horas. Sim, presidente. Fixado o horário das reuniões para as quintas-feiras, às 14 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata, em céus também.